Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 27 de janeiro. Oi, meu Deus do céu! Tô indo lá, com o médico de novo. Mas não tô sentindo nada ainda, sabe? As contas dele, eu tô com 40 semanas e 2 dias, eu acho. 40 semanas e 2 dias. Só que eu vou entrar nas 40 semanas amanhã. Né? Vamos lá. Assim, eu sou de noite, à tarde, a partir das 4, 5 horas, eu começo a sentir umas dores, sabe? Dor de contração. Parece que tá dilatando, parece que tá abrindo tudo, sabe? Só esse horário, só que então, durante o dia, assim, fica normal. Aí eu fico pensando, será que vai nascer a noite, né? Ai, meu Deus. E é isso, ontem eu senti uma dor de estrelas no corpo inteiro, assim, sabe? Não sei o que que foi aquela dor, sabe? Foi na barriga, foi assim, no corpo todo. E... Não conseguiu nem se inspirar. Aí depois passou. É isso, assim, compa. Essa semana, semana passada, né? Então é isso, vamos ver. Ai, eu acho que hoje é o último dia, ele tá indo lá fazer consulta. Ai, meu Deus do céu. Ele vai falar, ele vai falar, e aí sabe se eu me dá baixa ou não. E eu ainda não arrumei a mala. E ainda não comprei as coisinhas. Nossa, que burro. Eu não comprei quente de ui, não comprei álcool, não comprei ternômetro. Vou passar onde que eu compro. Eu tenho companhia, tá vendo? A companhia tá aí, ó. Um ladinho aí, ó. Olha a carinha dele. Que bonitinho, tá indo junto. O Zé ainda tá doentinho. Oito da barriga. Vou lá. Deixa o coração na mão, né? Então é isso. Depois do exame a gente volta pra falar, tá bom? Até. Ai. Mal cheguei. Tô com a roupa toda aqui no aviso. Mal cheguei aqui, só fiz o xixi, medi a pressão e já chamaram pra vir monitorizar o coração do bebê. E cara, ele ficou no carro. Ai, uai, tá doendo. Ai, tô com enjoo também. Se ele não fazia aquele descolamento da membrana, né? Descolamento da... Se ele não fazia o descolamento da membrana, meu Deus do céu. Se ele não fazia o descolamento da membrana, 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 aí eu acho que talvez de hoje pra amanhã, de amanhã pra depois, pra segunda. Ele pode nascer, porque tá doendo, hein? Tá doendo muito, 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 muito. Tá ali. Vinte minutinhos aqui. Talvez seja a última vez que eu vou tá ouvindo o coraçãozinho dele, depois eu vou tá ouvindo o coraçãozinho dele fora da barriga, né? Tá dando aquelas contraçõesinhas, os treinamentos, né? Ai, 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 ai. É isso. Temos pra hoje a 27 do 1. Ai, que enjoo. 2018. Acho que não tem nada pra falar, mas... Ele vai fazer o toque, com certeza. Vamos ver o que ele vai falar, né? Tá, tá. Tchau. Oi, tô saindo agora aqui do médico, revoltada, revoltada. Sabe por quê? Tá um centímetro dilatado, né? Ai, olha que baleia. Aí, ele... Ele falou que se não nasce até o dia 31... Não, até o dia 30, né? Se não nasce até o dia 30... Porque nas contas dele já passou de contar 40 semanas e 2, 3 dias. Então, se não nasce até o dia 30, eu vou ter que me internar dia 31 pra fazer o procedimento pra andar rápido, sabe? Que droga. Fazer o procedimento pra andar rápido, pra colocar uma bola lá pra... Pra dilatar. Ai, que saco. Que medo. Ai, dali, agora. Deixa eu ver. Nossa, conta dele, quer ver? Não vi. Ai, a gente sempre foi revoltado com o médico do porcaria. 40 semanas e 3 dias. Esse velho é burro, meu. Médico é idiota. Não tá 40 semanas, meu burro. Como é que ele sabe se a minha menstruação tá com 3 anos sem vir? Pelo tamanho do bebê, ele tá com 40 semanas e 3 dias. Então, ele tem que nascer logo, sabe? Ai, tem pessoas que nascem com 42, 43 semanas. O que que não espera, sabe? Aí, tudo bem. Aí, fiz o toque lá. Tá dilatado um centímetro, sabe? Eu não lembro do José. Eu acho que um dia antes eu vim, tava com 2 centímetros dilatado. Esse médico aqui, ele fala, não caminha, reposa. Reposa de caminhar que faz mal pro bebê. Aí, se não nascer até dia 30, vai ter que internar no dia 31. Pra induzir, né? E pra usar aquela bola. Uma bola que vai colocar lá pra poder dilatar, sabe? Ai, nossa. Coloca, tipo, uma bexiga, ele falou. Uma bexiga lá e vai fazendo pra poder abrir os ossos. Eu não precisei de fazer isso em nenhuma gravidez, meu. Ai, meu Deus do céu. E agora ele vai querer fazer isso. Então, tem que nascer até dia 30, né? Nossa, Deus. Hoje é dia 27. 28, 29, 31. Se não nascer... Nossa Senhora do céu. Se não nascer de hoje pra amanhã, da manhã pra depois. Eu falei, não, eu não quero fazer isso na trá. Ele falou assim, não, esse crescer demais não tem como nascer, não. Eu sinto que tá dilatando aquelas horas de noite, sabe? Tá pelas 4, 5 horas, eu começo a sentir contração e... Que tá dilatando. E ele falou pra me repousar, que não é pra caminhar, que faz mal pro bebê. É mal pro bebê o quê? Eu vou caminhar assim, vou ligar a esteira e vou ficar caminhando na esteira. Eu quero ver se não vai... Proveio de... Né? Pra não chegar até o dia 31. Deus me livre. Eu quero ficar internado e passar por aquilo que eu passei no parto. Nossa, o parto do Ricardo foi muito difícil. Deus do céu. E é isso. Que o médico louco falou. Se não nascer até o dia 31, tem que internar. Não, até o dia 30, né? Tem que internar... Pra induzir. Pegar com uma bola lá pra outro... Abrir. Nunca vi isso. Tá bom. Não tem nada pra falar. Só isso. Vamos ver, né? O que vai acontecer. Depois. Eu falei assim pra ele. Não, não quero fazer essas coisas. Quero deixar natural, né? Aí ele falou assim. Dá medo aí, olha. Isso que eu tenho. Como é que não vai nascer, né? Como é que não vai nascer, ué? Se... Olha que nasce. Ué, ele também faz cesárea ali, caramba. Se não nascer, ele podia bem fazer cesárea. Mas eu acho que... O cara fazendo essas troças de doido dele. Última consulta... Uma semana atrás, 73.5, né? Já há quatro semanas eu tô com 73.5. Aí agora eu tô com 72.0. Tô aqui toda revoltada. E o que a gente faz quando a gente tá revoltada? Começa a comer, né? E aí eu fui comprar as outras coisinhas que estavam faltando. Eu não tinha comprado kit de unha. Não tinha comprado turnômetro. Não tinha comprado lavador de madeira. Não tinha comprado nada. Aí... O José já dormiu lá em casa mesmo. Aí eu vim aqui no Ion um pouquinho. Pra comprar meia pra mim, porque... Pra levar meia, né? Revoltada com aquele médico meu. E eu sinto que quando eu ando, eu sinto que tá dilatando, sabe? E ele fala pra mim ficar de repouso, repouso. Ai, vou andar enquanto eu posso. Tô com o rique ali. Olha isso. Será que é o último dia que eu tô com minha barriguinha? Será que é o último dia que eu vou estar com você? Aqui dentro. É, né? Talvez sim. Hoje é dia 27. 27 de janeiro de 2018. Agora é 10. 10. Vou dar 5 pras 11 da noite. Tô aqui caminhando. Nossa! Vou caminhar um pouco aqui pra ver se... Se tô nos barulhos que dão maior medo. Caminhar um pouco aqui pra ver se... O negócio anda aqui, né? Porque não quero induzir o parto, né? Então amanhã eu estaria entrando na 40 semanas. Vamos ver. Ai, vamos ver se vai ter alguma coisa. Eu vou ter que induzir. Mas vou caminhar uma meia horinha aqui e tá bom. Só registrando isso. No parto da Sarah, eu caminhei um dia antes. E eu começo a caminhar aqui, começo a fazer uns barulhos, hein? Tão maior medo. Então, no parto da Sarah, eu caminhei à noite durante quase uma hora. E quando foi 2 horas da manhã, a bolsa estourou. No parto do José, eu caminhei durante meia hora. E quando foi meia-noite, eu comecei a sentir as contrações muito fortes. Aí eu fiquei sentindo as contrações até as 7 e meia. Aí quando deu 7 e meia da manhã, saiu o tampão. Mas a bolsa não estourou. Aí eu ficava entrando na banheira de água quente e fazendo ioga. Usando a bola de ioga, né? Aí quando foi 8 e 40 por aí, a dor piorou. Tava doendo muito, muito mesmo. Aí eu falei, ah, isso aqui vai ser o parto mesmo. Tá chegando a hora. Aí eu liguei pra clínica. Aí eles falaram pra mim ir. Aí eu fiquei mais ou menos até as 9 e meia. Eu falei, eu chego mais ou menos 10 horas aí. Aí eu cheguei 10 horas lá. A dor tava demais. Sabe aquelas contrações que dá assim que... Aquelas contrações bem fortes mesmo que... As contrações são mais fortes do que os intervalos. Eu cheguei lá assim. Aí fez o toque e tava com 8 de dilatação. Aí... Quando foi 1h da tarde, 1h30, 1h20, ele nasceu. Aí eles falaram que meu parto foi rápido, tudo, tudo, tudo. Mas eu tava sentindo a dor aí da meia-noite. Ai... Ai... Ai, hoje o médico... Pegou e falou pra mim assim... Não caminha... Não sobe escada... Repousa absoluto. Porque... Não tá nada dilatado. E não vai dilatar mais do que isso. E a gente vai ter que fazer o procedimento. Até dia 30 aí. Dia 30. Se o bebê... Se não nasceu... Como já passou o dia de terracer... Você vai internar dia 31. Vai internar dia 31. A gente vai induzir. E vamos... Fazer... Colocar tipo uma bola... Um focinho, ele falou, né? No útero ali pra poder ir dilatando. Eu não quero... Eu não quero passar por isso. Então, vou caminhar aqui. É isso. O que tá acontecendo? Registrando isso pra vocês, tá bom? Caminhei 20 minutos. Vou parar porque... Já tô tontinha. Vou parar porque eu vou descansar um pouco. Agora eu vou subir... Deitar. E dormir e esperar pra ver. Mas... Como eu disse, né? O dia da concepção... Foi dia 7... De maio de 2017. Aí, se você for contar pra dar as 40 semanas... Vai dar dia 3... Do 2. Mas o médico, ele... Não quer esperar... Que as contas dele... Eu já tô de... 40 semanas. Ele só vai esperar até dia 30. Dia 31, ele já quer... Induzir o parto. Meu Deus. Não quero... Ai... Entregar nas mãos de Deus, né? Porque... Pra ver se ele... Se acontece alguma coisa essa noite... Dia 27... Pra ver se o bebê nasce... Só o Ricardo que foi induzido, sabe? A Sara, o José... Bem no tempo deles... O bebê tem o tempo dele nascer... Então, assim, ele sabe... A hora que ele quer sair... Tudo tem seu tempo determinado... Então, assim... É só esperar... Mas é isso... Eu vou ver o que faço... Se não... Acontecer nada... Sábado, domingo... Sábado não... Porque hoje é sábado... Amanhã é domingo, né? Aí eu vou... Segunda-feira eu vou lá no médico que eu fui... Quando eu descobri que eu tava grávida... Eu vou conversar com a médica de lá... Ver se ela faz outra ação... Pra ver quanta semana que eu tô, sabe? Porque... A primeira outra ação que eu fiz lá... A bebê, ela tem dia 28... Desse mês... Aí... Se ela... Se a data dela bater com a minha... Aí eu vou... Voltar na terça-feira... Eu vou voltar no médico que eu tô indo... E eu vou falar pra ele... Que não... Que eu não quero fazer o... A indução... Aí se ele não aceitar... Eu vou... Eu vou... Ver o que eu faço... Outro... Ver se acha outro lugar... Por que que eu não quero tanto induzir o parto, gente? Porque... Ali onde eu vou ter o... O neném... Aconteceu muitas coisas graves... Eles têm esse negócio de induzir... Já morreu o bebê ali... Por indução... E eles puxam, né? Sugam a cabeça do bebê... Teve até um bebê que foi quebrado... Como é molinho... A mãe... Esperou muito ter o filho... E quando ela teve o filho... Eles fizeram... Tava tudo dando certo... Mas na hora H lá... Eles puxaram o bebê... Que foi a hora que... O bebezinho nasceu morto... Mas o bebê tava bem... Até na hora... Antes deles puxar a cabecinha dele... Mas é isso... Eu... Eu vou dar um jeito... Oi, oi... Oi, oi... Hoje é dia 28... De janeiro de 2018... Essa noite foi um pesadelo... Depois da consulta de ontem... Tô muito pensativa... Muito... Sabe com seu instinto... Assim... Fala que... Não é pra usar o procedimento... De puxar o bebê... Como aquele ferro do caramba lá... Muito menos... Indução do parto... Porque... É minha quarta gravidez, né... Quarto parto... E eu não preciso... Que puxe o bebê... Seu José... Que foi maior... Nasceu com 4 quilos... Não precisou de puxar... Então... Sabe... Seu instinto... Tá te falando alguma coisa... Assim... Pra não deixar acontecer isso... E... Eu só tô sentindo umas dor... Dor normal... Assim... Sabe... Mas eu não tô sentindo que vai nascer... Já tomei chá de canela... Fui chá de gengibre pra tomar também... Pra acelerar... Mas... Não tô sentindo nada... Além de umas dorzinhas... E eu acho que eu já tô com 2,5 cm dilatado... Então... Vou me arrumar... E vou... Sair pra comer comida apimentada... Sabe... Pra ver se... Adianta de alguma coisa... Não tô com cabeça pra fazer comida... Então... Acho que é melhor sair... Comer alguma coisa... Tá bem... Bem apimentada mesmo... Vamos ver o que acontece... Apesar que nem fome eu tenho... Essa noite eu não dormi nada... Já falei isso... Já né... Desculpa... Só tô... Chorei praticamente a noite toda... Porque... Pior de tudo... Gente... Que essa clínica que eu tô indo... Já morreram bebezinho lá... Por eles usarem esse procedimento... Que eles querem usar em mim... Sabe... E... Desde o começo... Eu falei que eu não quero... Usar nenhum método desnecessário... Principalmente... Sugar o bebê... Bebê cabeça molinha... Tudo frágil... Eles vão... Puxar com ferro... Assim... Aconteceu isso... Num parto de uma mena... De uma mãe... Em 2016... Ai meu Deus... Ai meu Deus... E é isso... Eu só tenho dois dias... Pra decidir... Decidir não né... Pra resolver... Porque quando tá assim... No finalzinho... É difícil outros médicos aceitarem... Mas amanhã... Cedo... Se não acontecer nada essa noite... Acontecer nada que eu falo assim... Se eu não... Entrar em trabalho de parto essa noite... Amanhã cedo... Eu vou procurar um hospital público... Que tenha que... Resolver isso... Porque... Tô com muito medo que aconteça alguma coisa com o Gabriel... Tô sentindo... Sabe... Tô sentindo que vai acontecer... Tô sentindo que vai acontecer alguma coisa se eu deixar... O médico fazer o que ele tá querendo... Mas é isso... Só tô registrando aqui... Vai saber o que vai dar né... Eu filmando... Eu... Eu comprei esse óculos aqui... Pra filmar o parto... Porque... Fiquei com medo... Dos procedimentos que ele faz... E agora o maldito óculos não quer funcionar... Eu fico olhando aqui... Pensando e... Choro... Chora... Chora... Noite toda... Dia toda... Tô caminhando já tem quase uma hora... Caminhando com o Ricardo... Hoje é 28 ainda... Vamos ver se eu já parei aqui pra não tomeir Vamos ver se vai acontecer alguma coisa